A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Melodias e Madrigal E ninguém nem percebia Que o real e a fantasia Se separam no final Nunca mais se abriu janela Traverton, donzela Tão linda Tão bela Nem nunca mais barco a vela Caravella Canção de amor Muita música Hoje no céu Um minhal Uma canção marginal Rasgando o poema e o peito De todo um sonho desfeito Sem ninguém poder sonhar Era casa, era jardim Era casa, era jardim Era casa, era jardim Tão tolida Da mamãe Tá services